Genivaldo Genivaldo, vocês vinham hoje jogar aqui no campo da Cidade Operária em vez de um Sobre o campeonato, né? Copa Master Acontece que vocês chegaram aqui e o campo não está marcado Como é que você está vendo isso aí? O que é que pode acontecer? Qual a decisão de vocês aqui do time do Penharol? Não, a decisão do time do Penharol que não tem condição de ter jogo no campo desse aí sem estar marcado Porque não vai ter como a arbitragem agir Então, aí está muito mal desorganizado por causa que a gente chega aqui Quatro horas já é e o campo não está marcado Mande de campo a DLS e a gente tem que dar o campo marcado para a gente chegar e poder fazer o espetáculo Mas desse jeito aí não tem condição não Se porventura o árbitro chegar e dizer que quer que o arquiteto do jogo vocês entrem em campo Na condição que está, com responsabilidade de quem aí? Você vai fazer isso ou não? Não, não vamos fazer não, o jeito está aí não tem condição Não tem condição porque o campo não está marcado Não tem grande área, não tem marcação na lateral Não tem marcação do escanteio Como é que você vai fazer com o futebol? Isso não é pelado, isso é um campeonato sério Isso é um campeonato máster, então não tem condição No caso de não ter o jogo aí, os pontos como é que vai? Os vão ou como é que fica a situação? O mando de campo é deles Eles têm direito de dar o campo marcado Como a gente deu no outro jogo e não teve o jogo contra o Rama Mas o jogo no campo do São Francisco estava lá marcadinho Apesar de a gente morar no Alto do Calhau, lá na Vila Conceição E nós manda jogo no campo do São Francisco Mas nós demos o nosso jeito Nós paguemos Não aconteceu o jogo E o jogo estava lá tudo armado Num palco que ia ser bem recebido o time do Rama Como não teve, não foi um problema nosso Mas a gente marquei no campo Então a gente só joga no campo marcado Valeu, obrigado Obrigado